Capítulo 5 Uma categoria geográfica que Hegel não citou. Resumamos, enfeichemos estas linhas esparsas. Hegel delineou três categorias geográficas como elementos fundamentais, colaborando com outros no reage sobre o homem, criando diferenciações étnicas. As estepes de vegetação toliça ou vastas plenícies áridas, os vales férteis, profusamente irrigados, os litorais e as ilhas. Os lianos da Venezuela, as savanas que alargam o vale do Mississipi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado sobre os Andes, vasto terraço onde vagueiam dunas, inscrevem-se rigorosamente nos primeiros, em que pese aos estios longos, as trombas formidáveis de areia e ao saltear de súbitas ilundações, não se incompatibilizam com a vida. Mas não fixam o homem à terra. A sua flora rudimentar, de gramíneas e siperáceas, revissando vigorosa nas quadras pluviosas, é um incentivo à vida pastoril, às sociedades errantes dos pegureiros, passando móveis num constante armar e desarmar de tendas por aquelas plainas, rápidas, dispersas aos primeiros fulgores do verão. Não atraem, patenteiam sempre o mesmo cenário de uma monotonia acabrunhadora, com a variante única da cor, um oceano imóvel, sem vagas e sem praias. Têm a força centrífuga do deserto, repelem, desunem, dispersam. Não se podem ligar à humanidade pelo vínculo nupcial do sulco dos arados. São um isolador étnico, com as cordilheiras e o mar, ou as estepes da Mongólia, varejadas em corridas doidas pelas catervas turbulentas dos tártaros e rabundos. Aos sertões do norte, porém, que à primeira vista se lhes equiparam, falta um lugar no quadro do pensador germânico. Ao atravessá-los no estio, crê-se que entram, de molde, naquela primeira subdivisão. Ao atravessá-los no inverno, acredita-se que são parte essencial da segunda. Barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. Na plenitude das secas, são positivamente o deserto. Mas, quando estas não se prolongam ao ponto de originarem penosíssimos êxodos, o homem luta como as árvores, como as reservas armazenadas nos dias de abastança e, neste combate feiroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza não o abandona de todo. Ampara-o muito além das horas de desesperança que acompanham o esgotamento das últimas cacimbas. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, insulam-se os cômeros escalvados repentinamente reverdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os os grotões escancelados e disfarça a dureza das barrancas e arredonda em colinas os acervos de blocos desjungidos. De sorte que as chapadas grandes, intermeadas de cônvales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras, anula-se a secura normal dos ares. Novos tons na paisagem. A transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul, carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois, tudo isso se acaba. Voltando os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora e, nas ocasiões em que os estilos se ligam, sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. A natureza comprasse em um jogo de antíteses. Eles impõem, por isso, uma divisão especial naquele quadro, a mais interessante e expressiva de todas, posta como mediadora entre os vales nimiamente férteis e as estepes mais áridas. Relegando a outras páginas a sua significação como fator de diferenciação étnica, vejamos o seu papel na economia da terra. A natureza não cria normalmente os desertos, combate-os, repulsa-os. Desdobram-se lacunas inexplicáveis, às vezes sob as linhas astronômicas definidoras da exuberância máxima da vida. Expressos no tipo clássico do Saara, que é um termo genérico da região maninha, dilatada do Atlântico ao Índico, entrando pelo Egito e pela Síria, assumindo todos os aspectos da enorme depressão africana ao platô arábico ardentíssimo de Ned e avançando daí para as areias dos bejabãs na Pérsia, são tão ilógicos que o maior dos naturalistas lúbrigou a gênese daquele na ação tumultuária de um cataclismo, uma irrupção do Atlântico, precipitando-se águas revoltas num irresistível remoinhar de correntes sobre o norte da África e desnudando-a furiosamente. Tchau, tchau.